A vasilha de água do cachorro na calçada, o cano de água, a fonte do prédio, as plantas do quintal das casas. Nada passa batido pelos agentes de combate ao mosquito da dengue. Dona Maria do Carmo recebeu com satisfação as agentes de endemias. Dengue não é fácil não, mata muita gente. Então a gente tem que ter os cuidados não só para a gente, mas também para a população. Poneva a região aqui do Jardim América, então a gente tem que ter essa consciência. Nem casas fechadas no setor Cidade Jardim em Goiânia ficam sem a varredura. Quando a gente encontra esses imóveis que estão fechados já há um bom tempo, a gente deixa geralmente um comunicado na caixa do correio, sempre a cada visita. Com o passar do tempo, se o proprietário não manifestar, sempre nós temos a ação com chaveiro. Aí caso o proprietário não se manifeste, toda vez que a gente deixar o comunicado, a gente reúne todos os imóveis da região, entra com chaveiro e encontrando água parada, o imóvel pode ser autuado. Nessa casa, o morador diz que aqui o cuidado sempre foi redobrado. Eu tenho uma idosa em casa e a gente tem que ter esse cuidado, né? É muito importante evitar água parada, limpar o esgoto, né? Manter a casa sempre limpa é muito bom. Segundo dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde sobre dengue, zika e chikungunya, nos três primeiros meses de 2022, o número de casos confirmados chegou a 45.119. No mesmo período deste ano, foram 7.338 casos. Uma redução de 76%. Em 2022, foram 56 mortes por dengue. Esse ano, a Secretaria investiga oito casos. Mesmo com a redução do número de casos da dengue, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para que não baixe a guarda. O combate ao mosquito da dengue deve ser feito de janeiro a janeiro. O gerente de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde destaca motivos da diminuição da doença. Existe aí a mudança de comportamento da população, o trabalho efetivo dos nossos agentes de combate a endemias, com as visitas domiciliares, a eliminação de criadouros. Nós temos um papel da mídia que é muito importante, levando a conscientização dentro dos imóveis dos proprietários, dos moradores, dos munícipes. Nós podemos também atribuir ao nosso controle legal, que são as nossas fiscalizações. Os nossos fiscais estão em campo, levando também essa conscientização, porque é importante evitar o acúmulo do lixo, evitar os locais que possam acumular água, evitar acúmulo de entulhos, enfim, tudo aquilo que possa acumular água. Então, vamos lá.